Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilho do Carmo da Silva SDB, a cláquia em Lihiracne, a foi em presídio e celebração quarta-feira cinzas e a parroquia catedral Dili. Dom Virzilho, até tem tempo quaresma, convida Sarani Sira a toalha a oração, caridade no sacrifício, onde celebra a festa Páscoa que Cristo e a paixão. Cata que a loram tempo quaresma, nenian, a toalha a Nisira, primeiro, halo, oração. Tempo, loram, hatnul, ne, han, se tem na Jesus Cristo, e tamo aprende, fo tempo ato halo a oração. Tempo, moz, ato hadiak moz, a relação, ro, itania maluxira, makalos saída, halo, caridade. Tempo, coaresma, nenian, momento, idamós, pássara, anisira, ato halo, derran, sacrifício. É a quarta-feira cinzas, sexta-feira santa, loram, sexta-feira, nenian, loram, ato halo, jesum, no, abstinência. Jesum, kata, kitakoko, ato, botanbeita, bukatu, hang, naton, abstinência, derran. O ensai, tato, abstain, pus, itenekan, siragosta, eloram, irakne, ato, lahan, naan, nela, naan, wachir, ne, pefoczolok, ninian. Líder máximo, diocese, dili, ne, explica, sentido, lolos, husi, jesum, no, abstinência, kata, ema, ida, ida, tenki, reconhece, ne, fraqueza, hodi, hadia, an, no, husumaromak, ne, perdão. Halo, jesum, abstinência, dalai, ida, baita, ato, aprendemos, tero zoituan, maklorita, hotibele, conhece, reconhece, itania fraqueza, itania frazillidade, itania sala, hodi, husu, perdão, banai, maromak, tal, itanea, magdalan, ne, be, quaresma, ninian. Tão, ane, xandean, itanea, oportunidade, ida, dala, ida, i, retina, ida, ne, be, uma, kreda, fona, fatema, ita, sarani, rotu, rotu, ato, aproveita, ane, xandean, rona, e, terrona, e, segunda leitura. Itanea, momento, graça, ninian, momento, ne, be, dia. Então, eu tenho uma mensagem com a Réssima do Nenian, rei em catar, saran e roto, e o leu e a loram oi Nenian, e daí da carreira a responsabilidade, a tu cumpri, a lá ao jesu no abstinência, a tu prepara-a, e o nudo da lã-lã-ida, ba itane-an. A lá ao jesu no abstinência, a tu é mais selo carré, mas ba itama precisa. Laos tamarão, mas não precisa. La ita idida, calo tamba ita precisa, ou de repara-a-dia itaneana. Né, doni, desejo quaresma dia, ba saran e roto roto, rei em saran e roto roto, bela aproveita o tempo, né, ba reparação espiritual. Celebração quarta-feira cinzas batina, né, diferente tebes rotina, sira antes, tamba acudeça, nebe saran e sira simu, la os ona marca e rentos, maibê carifal e a saran e idac, neulunleten. Ação diferente, né, Igreja Foti, rodi cumpri protocolo Ministério Saudi, ba prevenção transmissão COVID-19. Sidalia Fatima Clementino Maya, GMN